Fala galerinha, Léo Ramos na área E hoje depois de um bom tempo de novo sem postar Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo do Red Dead Redemption, só que do modo online Vai ser um vídeo bem rápido, porque eu vou mostrar uma partida e falar um pouco do jogo Não pude postar o vídeo que já estava programado do FIFA 12 Porque meu YouTube cancelou o limite de poder postar acima de 15 minutos Não sei porquê, mas a vida é assim e bora pra frente Eu já estou aqui no modo online, eu estou no modo Free Run, que é um modo de mundo livre E aqui você pode fazer muitas coisas, você pode montar uma, não seria bem uma gangue E fazer missão, matar outras gangues, pessoal que entra no seu mundo livre, é bem legal o jogo E tem os modos de jogo normal, Team Death, Matt, deixa eu mostrar aqui pra vocês Estou correndo com um cavalo aqui Vou tentar achar um cara Olha, tem coisas no meio do caminho Bom, vamos mostrar logo o modo Arc Dinosaur tem muito modo online, até mesmo porque eu peguei as DLCs dele Agradecer ao Leo Gander que me passou as DLCs Mais uma vez E aqui, Friend of Free Run, no caso são dois amigos É, no mundo livre, Hardcore, é procurar um novo Free Run Quick Match, ele procura uma sala qualquer Tem muitos modos de jogo Se eu falar todos os modos de jogo, eu vou ficar muito tempo aqui E... Então eu prefiro só procurar logo um... Um Gang Match O jogo, pra quem não sabe, é da Rockstar Games É a mesma que faz GTA, que fez Eleanor Esse jogo ganhou o game do ano E eu posso afirmar pra vocês que vale a pena Ele realmente mostrou Por que ganhou o game do ano Por exemplo, é um jogo muito bom Gráficos muito bonitos A jogabilidade é muito boa Pra quem gosta de jogo em terceira pessoa, claro Até mesmo eles abordam o tema que é o Faroeste E pra mim é uma coisa muito legal Muito legal, eu gosto muito de Faroeste E lá vamos lá Olha só, eu tô jogando com brasileiros E eu tô jogando o modo Gang Match O Gang Match seria um Team Death Match São duas Gangs juntas E uma tem que matar a outra Eu peguei uma arma Vou pegar a pistola Ah, mas apareceu os caras no mapa Vamos lá Normalmente, esses modos online São partidas muito rápidas Nossa, Jesus Alguém revolver? São partidas muito rápidas Porque é um bang bang frenético É tiro pra todo lado E acaba sendo um jogo bem rápido O jogo é bem interativo Dá pra se mudar a roupinha do cara Também depende do modo de jogo Se está E o cara acho que vai me matar de novo Nossa Meu headshot Meu Deus Como vocês podem ver Eu jogo muito Peguei o jogo recentemente Mas já joguei bastante dele E ainda não aprendi a jogar Ah, que mentira Vamo lá Vamo lá E os controles do jogo São bem fáceis Pra quem Gosta de jogo de tiro Pra acostumar com Os modos terceira pessoa Requer um tempo Oh mano, não mato Tem o bicho pra trás Que engraçado Eita O bicho O bicho O bicho O bicho olhou pra trás E não me viu Ah, meu Deus Só tem esse revolver Não, aperta R3 Oh, R3 Aham É o D8, ué Nossa, véi Como o cara sabia Véi, já matei Três vezes Ah, meu Deus Tá difícil Mas tudo bem Vamo lá Agora eu vou matar Vamo matar Cara, o que você é Os bichos aqui No online Vamo matar, né É, tava online Aí eu Cliquei no negócio lá E vem o bicho Aí todo mundo lembrou Vamo lá Eu vou matar esses bichos Caraca, véi Porra Da freira Feia Estou calado Porque eu estou Concentrado Ah, eu morri ainda Ah, não Ah, eu vou matar alguém Pelo menos Até o final do vídeo Vocês vão ver Pelo menos Uma pessoa Vai morrer Meu Deus Matar, véi Matei Matei Meu Deus Ah, véi O cara não morre Que milagre Pronto Agora eu estou preparado Mesmo para jogar Porque Porra Três barra três Três barra seis Esse revólver é bom Não, não Vou morrer Ah, não Só porque eu tinha Pegado um revólver bom Não, 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 não Ah, vamo lá Esse jogo é um jogo Que eu Recomendo Quem tiver Headset Jogar Pelo Skype No caso Eu jogo muito Pelo Skype É, é um jogo Que eu recomendo Olha Só campos Cargado, véi Meu Deus Meu Deus Bom Estou sendo expurgado É, como está falando Eu recomendo mesmo Poder usar Headset Algum jeito Descomunicar É muito bom Porque Às vezes Você pode Conversar Com a outra Pessoa Falar Ah, o cara Tá ali Como qualquer Jogo de tiro Requer Uma comunicação Caraca Cadê ele, mano Meu Deus Preciso aprender A jogar Esse jogo Então Se alguém Tiver Que estiver Assistindo Esse vídeo Por favor Marcar Para jogar Porque Caralho Que raiva E é isso Galera Eu queria mais mostrar O modo online Mostrei um dos modos Né Caso O gang match Seria mais comum O pessoal jogar É um modo Contra o outro Normal De times Mas eu estou apanhando Muito E eu não sei o que fazer Meu Deus Aí é isso Deixa eu terminar Esse vídeo logo Senão Vou morrer muito mais E eu não quero passar vergonha Então galera Dê um like Favorite E Isso aí Bola pra frente Mesmo tendo Problemas nos canais É Sigam Meus vídeos Para quem sabe Eu estou com Um canal Seria secundária Seria uma parceria Um canal do meu amigo Estou ajudando lá Fazendo vídeo De Kalf Dutch E na The Cousin Rumble Vou deixar o link Aqui embaixo Me siga no Twitter Vou deixar também Meu Twitter Aqui embaixo E por aí vai E é isso Valeu galera Falou Falou